Elida, na sua opinião, qual o ponto crucial desses programas para que haja redução da mortalidade? Interessante o círculo virtuoso que o Bolsa Família promove, porque as condicionalidades não são só o acompanhamento do pré-natal, também depois a própria questão da cobertura vacinal, da frequência das crianças na escola. É um programa que emancipa a família e, sobretudo, valoriza a mulher. A mulher é a que administra o benefício, sobretudo. Então, cria uma proteção, no caso, durante a gestação, que, claro, vai ser benéfica para a mãe que está em gestação, eventualmente acompanhando o pré-natal de forma criteriosa, está menos exposta ao risco da mortalidade materna, o processo de qualquer agravo que acontecer, mas também já vai protegendo aquele feto e depois o bebê. Então, é um círculo virtuoso, é uma política pública extremamente bem-sucedida, embora no orçamento geral da União tenha um pequeno impacto, o que a gente tem é que realmente aprimorar e qualificar. As condicionalidades do Bolsa Família são muito estudadas no ambiente acadêmico e comprovadamente bem-sucedidas. Por quê? Porque reverberam, por exemplo, no âmbito do SUS, reverberam no âmbito da política de educação, nos trazem, inclusive, essa proteção que a família, a partir da gestão que a mãe faz desses recursos, que, embora pequenos, é um volume de recursos ainda insuficiente para a gente resgatar essa desigualdade histórica, mas que já promove esse ganho de dignidade da pessoa humana que a Constituição de 88 tanto fala. A ideia de o Bolsa Família como principal eixo, talvez, de densidade da nossa Constituição. É preciso celebrar, não é só uma renda à mãe para que ela faça o pré-natal. É um benefício que tem transversalidade, que tem intersetorialidade e que densifica vários direitos fundamentais de forma concomitante. Por isso é tão bonito. Essa questão da evasão escolar, né, quando é você que mexe com a educação, é extremamente importante. E também da cobrança das vacinas, que agora é uma batalha desse novo governo. É, porque a gente sabe que tem muitas famílias em classes sociais mais vulneráveis que, de fato, os pais não foram à escola e, no cotidiano do dia a dia, eles acabam não valorizando que os filhos vão à escola. Isso acontece no Brasil, aqui em São Paulo, em toda parte. Não consegue entender que a educação formal é uma das poucas coisas que, assim como você propiciar uma melhoria de condição material, são elementos que, de fato, impactam. A educação não consegue mais da metade do que falam que ela consegue e do que fazem propaganda. Se põe muita coisa na conta da educação. Mas uma coisa que a educação formal consegue é melhorar a condição material de vida das pessoas que fazem educação formal, dos jovens, crianças e tal. Infelizmente, tem muitas famílias no Brasil que não valorizam isso. Não valorizam. Não fazem as crianças irem para a escola, não ajudam a criança a fazer as tarefas que elas têm que fazer quando voltam da escola. Não levam nem os filhos à escola, não acordam para levar os filhos pequenos à escola. E isso favorece bastante a evasão, né? Sim.